Uma criança caiu em um carcimbão, criança de 4 anos de idade, acabou se afogando. Um carcimbão, criança de 4 anos, não sabe nadar, né? Muito difícil uma criança de 4 anos saber nadar. Eu tô ao vivo com Sabrina, com essa notícia triste. Sabrina, tá no hospital? Como é que tá a situação da criança aqui comigo, Sabrina? Como é que está? Oi, Samuca, oi vocês aí de casa. Olha, falando um pouquinho sobre esse caso dessa criança de 4 anos de idade que caiu em uma cacimba, na cidade do Sapé, na tarde deste último sábado, a equipe médica está avaliando o quadro da criança a cada uma hora, ou seja, de hora em hora, a visita técnica dos médicos acontece na UTI pediátrica, onde a criança está internada em estado grave, para avaliar os avanços de toda a situação nesse sentido. Esse fato aconteceu no último sábado, ou seja, na cidade de Sapé, a criança foi resgatada pelo corpo de bombeiros e teve os primeiros socorros feitos no local e pelo SAMU também. O menino foi encaminhado para o Hospital Regional Doutor Sa Andrade, que fica lá na cidade de Sapé. Ele já foi encaminhado em estado grave, mas devido à situação mais grave ainda, foi trazido para cá para o hospital de trauma ainda no sábado. Nessa atualização do estado de saúde da criança, os familiares estão acompanhando, não quiseram gravar entrevista com a nossa equipe, mas em conversa com a própria assessoria do hospital para atualizar esse quadro, foi identificado que a cada hora a equipe médica estava observando não só o quadro neurológico da criança, como todos os aspectos físicos da criança também, já que trata-se de 4 anos, que por pouco não morre afogada, né? Mas ela teve, infelizmente, a questão de muita água ingerida e por isso a gravidade da situação. Mas observa-se também nesse caso que não houve nenhuma lesão grave, por enquanto, neurológica, mas a cada hora essa equipe médica acompanha a criança. À 4 horas da tarde vai ter um novo relatório onde será enviado à imprensa para atualizar o quadro dessa criança de 4 anos que caiu dentro de uma cacimba nesse sábado na cidade de Sapé. Voltamos direto aos estúdios. Que tristeza, né, cara? Que traje! É um negócio muito triste a gente noticiar, até para repórter também trazer. A gente fica sem ação, sem palavras, sem jeito, bate uma tristeza, como se você fosse um filho seu, um parente seu, né? Uma criança de 4 anos, criança de 4 anos, não é? Qualquer criança de 5, 4, 3, ela não tem noção de perigo nenhum. Um buraco ou está correndo, brincando, escorrega, cai. É fogo, né, rapaz? Por isso que você quer, principalmente se for em área rural, né? Tem que ter muito cuidado. Não tem um ditado que diz assim, ó, todo cuidado é pouco com criança, e é verdade. Criança próxima a fogão, próxima a tomada, criança próxima a piscina, próximo a cacimbão, tem que ter cuidado. Cisterna, bacia com água, balde, tudo, você tem que estar atento a tudo. Que tragédia! 4 aninhos, quanto tá, como tá a mãe, né? Como tá o pai, como é que não tá a mãe? 4 aninhos. Obrigado.